Terráqueos do meu coração, eu preciso... O que é que ela tá aparecendo? Eu não falei pra você aparecer ainda! Vote para lá! Essas ajudantes. Eu preciso de um estúdio pra fazer fotos bonitas dos livros, porque eu não sei fazer isso. Então, eu estava pesquisando na internet os mini estúdios fotográficos, é esse o nome. Que são bem caros, chega a duzentos e tantos reais o negócio daquele. Então, eu pensei, aquilo parece uma caixa. Uma caixa! Será que vai dar certo? Opa, não tô aparecendo. Será que isso vai dar certo? Vamos fazer o mini estúdio fotográfico caseiro, né Alice? Vem a cá! Ai, tá caindo tudo! Vem a cá Alice! A minha ajudante é Aliceinha! Pimentinha! Então, vamos fazer esse mini estúdio fotográfico, vamos ver se dá certo. Para isso, vamos precisar de uma caixa translúcida. Eu acho que o nome é esse, eu não sei. Mas é uma caixa que compra na papelaria, eu paguei 25 reais nessa caixa de papelaria. Grandona! E o mais fundo possível. Essa aqui é bem funda, olha! Não é funda? Uhum! Ela falou que é funda, então é funda. Se ela disse, então é. Ai, socorro! Também vamos precisar de EVA. Um EVA bem grandão assim. Pode ser de qualquer coisa. Eu peguei branco e preto. E é isso. Vamos precisar de uma tesoura sem ponta, é claro. Ou sempre aqui. Durex. Durex. E uma, essa aí tem um pouquinho mais cara. É uma... Ixi! Uma lâmpada de LED de emergência. Porque aqui precisamos de uma lâmpada de emergência, né? Com certeza! A MAPA é assim. EVA's. Pra colocar como fundo... Como é que é o nome? Você lembra o nome do fundo? Esqueceu. Plano de fundo. Não, não é plano de fundo. É o fundo infinito. Esse que é o nome. Pra fazer aqui o fundo infinito. Colado com o quê? Com durex. Pronto. Né? Não é perfeito? Eu acho perfeito. Vamos fazer. Vem a ajudante. Ai, preciso da tesoura. Pega a tesoura ajudante. Vai ajudante. Muito bem. Aí a gente pega a caixa. A gente pega a caixa e coloca o fundo na caixa. Não sei se isso vai dar certo. Eu tô avisando. Era pra ser um transparente, mas só tinha esse. E vai esse mesmo. Tadam! Olha como é difícil de fazer. Será que vai dar certo, Aliceinha, ajudante? Não sei. Não sabe? Ficou sim. Será que isso vai aparecer? Porque eu acho que era pra ser transparente mesmo. Melhor colocar do outro lado. A gente faz... Não tem problema. A gente faz isso aqui. Essa coisa. Essa coisa aqui. Aí junta assim. Aí faz assim. E pronto. Durex dupla face. Na hora. Olha que maravilha. Durex dupla face caseira. Dupla face. Dupla face caseira. É, dupla face. É só eu colar o negócio. Ah, me colou aqui. Mas deixa assim. Tô ao menos briga. Ah, pronto. Agora não está nem aparecendo. E vamos precisar também de... Uma luz de emergência. Aqui, se você mora na Amapá, você precisa de uma luz de emergência. Você precisa de muitas luzes de emergência, não é mesmo? Sim. Ajudante, apareça aqui e fale sim. Sim. Sim mesmo? Tá bom. Acaba muito a luz aqui. Cadê? Não está ligando. Ah, agora está ligando. Ixi, será que isso vai dar certo? Está desligou? O que é que desligou? Está ruim o negócio aqui. Ah, é um LED. O que é LED? Está focando, meninas? Está focando, meninas? E pronto. Será que isso funciona? Tira uma foto. Eu vou tirar uma foto e eu vou mostrar. Para ver se isso funciona. Só isso, mano. Já acabou. E eu nem falei a lista de materiais. Tinha que falar a lista de materiais. Eu vou editar e vou colocar a lista de materiais. Então é isso. Eu vou tirar uma foto. Eu estou falando que nem um leão, né? Eu vou tirar uma foto para vocês verem como é que fica. Eu vou colocar aqui no final se eu souber fazer isso. Se eu não souber, eu coloco lá no post mesmo. Será que vai dar certo? No final eu gastei acho que 25, 26 reais no máximo para fazer esse mini estúdio fotográfico. Vamos ver se dá certo, Alicinha. Vamos lá, vamos fazer. Tchau. Agora o outro quer aparecer também, né? Esse é o Tomás e esse é a Alice. Meus sobrinhos. Só que nem eu, os personagens da Disney. Meus sobrinhos. Então, diz aí o que vocês acharam, se gostaram da ideia ou não. Diz oito a mais. Oi! Era para falar oito a mais. Você fala oito a mais. Não, esse aqui não. Diz aí o que vocês acharam da caixa, das fotos que eu tirei da caixa. Ela gostou. Real, você que eu vou fazer, você que eu vou fazer, você que eu vou fazer. Que isso? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!